Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. O Jeep Renegade 2019 tem como uma das principais novidades a nova central multimídia, uma central bem maior. Aliás, essa central aqui, pessoal, é bastante parecida com a qual a gente já encontra aí no Jeep Compass. Ela tem uma tela bem maior e ela tem algumas coisas de novidade, como, por exemplo, o sistema de climatização agora do carro também está integrado à central. Então, além dos botões físicos que você tem no console, você pode fazer a interação através da própria tela da central. E fica bem fácil, por exemplo, você fazer o ajuste de temperatura independente para motorista e passageiro, já que o carro tem ar dual zone. Além disso, nós temos uma central aqui que tem uma interação bem interessante. Isso porque, no caso da Jeep, nós temos um volante multifuncional que, certamente, é o melhor da categoria. A gente tem dois botõezinhos aqui atrás do volante que a gente não consegue ver, mas, através deles, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes, como, por exemplo, acerto de volume, mudança de faixa, mudança de fonte e até mesmo parar e iniciar a música. E eles são bem práticos, eles estão logo abaixo dos pedal shifts aqui. Na parte da frente do volante, a gente tem mais três botões. Um para iniciar chamada, encerrar chamada e até mesmo comandos de voz da central, que, no caso, são bastante simples de serem dados. Na tela principal da central, a gente tem aqui alguns menus, como, por exemplo, o primeiro aqui é justamente o rádio, a EMFM. Depois, nós temos um segundo menu, que é a parte de mídia. Aqui cabe um esclarecimento interessante. Esse carro tem duas portas USBs. E o detalhe é que as duas portas USBs podem ser utilizadas para interações. Na primeira porta USB, nós temos um celular ligado pelo Android Auto com o cabo USB. Na segunda porta USB, que fica na parte de trás do carro, nós temos um pendrive de 32GB. Nós temos ainda a entrada auxiliar, que é aquela tipo P2, para você usar um smartphone com aquele cabinho na posição de fone de ouvido. E temos ainda a conexão Bluetooth. Temos um menu de climatização. Temos um menu principal aqui de apps, que mostra vários acessos diretos da central, como o próprio Android Auto. Temos ainda um menu de áudio. Nesse menu de áudio, você consegue configurar várias coisas da central, como, por exemplo, o equalizador, volume indexado pela velocidade, o loudness, que é o reforço de grave. Temos ainda algumas funções interessantes, como a execução automática, quando tem alguma coisa ligada no USB. Você tem aqui a opção de, por exemplo, deixar o rádio ligado ou não, de acordo com a partida do carro. Ou seja, você pode configurar essas coisas de forma bem interessante. E por fim, nós temos um menu de configuração dessa central. Aliás, essa central está integrada ao computador de bordo do Renegade. Cabe destacar que o Renegade de hoje tem o melhor computador de bordo de toda a categoria de crossovers. Ele tem uma série de funções a mais que a gente não encontra nos concorrentes. E aqui na parte de configuração, você pode fazer várias coisas, como mudar o idioma. Você pode, por exemplo, escolher aqui uma unidade de medida. Você ainda tem aqui, no caso de comandos de voz, ele pode ser personalizado para uma resposta breve ou longa. Para listar os tipos de comandos que você quer ou não quer ter de ajuda. Você também pode configurar, obviamente, hora e data na central. Você tem segurança e assistência à condução, que no caso aqui você pode ligar o som do parque assiste, mudar o tom dele, quer colocar ele mais alto ou mais baixo. Você ainda também pode fazer configurações nas luzes do carro, como as indicações, no caso de luz de cortesia, luz de urna, a luz do corne, que acende ali o farol auxiliar dianteiro. Ou seja, você tem uma série de coisas nessa central aqui. Além disso, você também tem, obviamente, o Android Auto. E o Android Auto funciona muito bem, é bastante simples, a gente já conhece aí de outros vídeos. Temos, obviamente, o Google Maps e o Apple CarPlay, a função de celular, no caso, que você pode, obviamente, ter a interação com o celular. Você tem a função de, aqui, você tem a função de áudio, que nessa função de áudio, quando você tem softwares compatíveis com o Android Auto, aqui nós temos dois, por exemplo, o Spotify e o TuneIn Radio, mas existem muito mais softwares disponíveis. E temos, também, aqui, a tecla de Home, que, no caso, aqui, mostra, justamente, a situação da previsão do tempo do local onde você está. Como a gente está vendo aqui, a gente tem, hoje, certamente, uma das centrais mais interativas, aqui, de todo o segmento. E um dos diferenciais dela é, justamente, a opção de comandos de voz. Ajuda. Você pode interromper esta mensagem de ajuda e dar um comando pressionando o botão de voz no volante. Para ouvir rádio, diga, por exemplo. Eu vou interromper aqui, justamente, para dar um comando para ela. Selecionar mídia USB. Mídia USB. Não está disponível. Diga qual mídia você deseja. USB 2. Selecionando mídia USB 2. O que aconteceu aqui? Como a gente tem duas portas USB e as duas estão conectadas, a central é inteligente o suficiente para perguntar para a gente. Qual das duas que a gente quer? Se tivesse uma só, ela ia selecionar, obviamente, aquela mídia USB. Mas, como vocês estão vendo, ela é bastante simples de ser utilizada. Tem uma ótima interação com o cliente. Ela, hoje, é uma das melhores centrais em matéria de recursos de conectividade e facilidade de operação. Mas, quando a gente soma isso com os botões do volante e a facilidade de interação, certamente, aqui, a gente tem um melhor conjunto, hoje, no Renegade 2019. Quando a gente olha para toda a linha de concorrentes diretos dele. O Renegade, já há muito tempo, traz o melhor computador de bordo do mercado. Esse aqui que nós temos é a versão Longitude. Na versão Limited, ele tem um display ali que é um pouco mais largo, ele tem até uma tela gráfica. Mas, as funções são as mesmas. Ainda que a tela aqui seja um pouco mais simples e monocromática, ele tem uma série de funções. Eu vou começar aqui, justamente, pelo velocímetro digital. Isso porque, quando você aperta aqui os botões do lado esquerdo do volante, os botões cursores com os quais você interage com esse computador de bordo. No velocímetro digital, a tecla OK, muda ele para milhas por hora. Não tem muita utilidade no Brasil, mas serve como curiosidade para você saber quantas milhas equivalem a quantos quilômetros. Uma vez que o velocímetro principal do carro só marca quilômetros por hora. Aí nós temos aqui informações técnicas do carro no segundo menu, como por exemplo, pressão dos pneus. Ou ainda, você tem aqui temperatura do líquido do radiador. Também você tem a temperatura da transmissão, coisa rara de se encontrar nos carros dessa categoria. Outra coisa é a temperatura do óleo do motor. Você também encontra a tensão da bateria. Esse é especialmente útil para você saber se a sua bateria está ou não com problema. Porque quando você desliga o carro, se a tensão cair muito abaixo de 12 volts, você pode ter uma bateria com problema num futuro muito próximo. Você também tem aqui, por exemplo, a informação da revisão. Quantos dias faltam ou quantos quilômetros faltam para a revisão. No terceiro menu, você tem justamente o computador de bordo com a média de consumo. No caso aqui a média não está marcando porque nós estamos com o carro parado. E o indicador de consumo instantâneo, que muda de acordo com o que você está dirigindo. Você também tem o trip A e o trip B, com ali você tem inclusive informação de distância percorrida e o tempo. Você também tem no menu 5 a função de áudio. Você consegue interagir com o áudio do carro usando as teclas que ficam atrás do volante. Você também tem aqui uma função de mensagens. Qualquer anomalia que você tiver no carro, como uma porta aberta ou algum problema, ele vai aparecer aqui nesse sexto menu. No sétimo menu, você consegue fazer algumas configurações rápidas nessa tela do computador de bordo. Então ali no canto superior, esquerdo e direito, você tem algumas informações que você consegue mudá-las, por exemplo. E você ainda tem aqui um menu de configurações mais avançado, onde você consegue, por exemplo, aqui, por exemplo, no display. Você quer ou não ver a informação do telefone. Na parte de segurança, você pode ativar ou desativar o airbag do passageiro por aqui, ou até mesmo estabelecer um limite de velocidade. E ainda no segurança e assistência, você consegue definir o volume dos avisos. Como a gente está vendo aqui, nós temos certamente o computador de bordo mais completo de toda a categoria. E muito fácil de ser utilizado, porque todas as teclas que ficam aqui do lado esquerdo do volante, na parte superior, são dedicadas ao computador de bordo do Jeep Renegade. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar